Fala galerinha do YouTube, beleza, beleza? Mais um vídeo de XCM Fazemos um vídeo aqui, só estamos de rolê aqui de boa com a Teneré Primeiro vídeo na boleia aí, depois de ter tomado um capote com ela aí Mas é isso aí, vamos que vamos, tudo bala, e é isso aí, vamos que vamos Grande abraço a todos que acompanham o vídeo aí, e sem enrolação e vamos lá Quero começar o vídeo aí convidando vocês aí pro dia 22, quem é da região aí Daqui de Campinas até o Vale do Paraíba, estaremos indo até a Palestina do Norte Um passeio motociclista aí, quem quiser se juntar a nós, tá feito o convite, beleza? Mais informações aí nas redes sociais, que o link tá aqui na descrição Facebook.com.br de XCM ou Instagram, beleza galera? Tamo junto e é nóis, vamos que vamos! Vamos deixar aquelas dicas marotas aí pra galera do canal Eu sei que vocês gostam de canal aí, já tô aí há mais de 10 anos na estrada É, então acho que as dicas aí, a minha experiência de vida na moto aí Pode ajudar um pouco vocês aí Então é isso aí, vamos que vamos! Amigão, não vou ajudar não, tá muito estranho aí Empurra até no posto aqui, que o frentista ajuda Nunca se sabe né galera? Mas então é isso aí, vamos o que? Vamos! Quero falar aqui galera, umas dicas de motos aqui galera, pra viajar de moto Pra você tá viajando, viajando de moto aí Principalmente viajando de moto sozinho né galera? Que eu sempre viajo sozinho, então a galera nunca, às vezes fica com dúvida aí Mas é a verdade galera, vale pro geral Então não só pra você viajar de moto sozinho Mas em algumas circunstâncias vai ser pra você viajar sozinho também É, entre aí umas 5 ou 6 dicas aí, se chegar até 10 Vamos lá, vamos que vamos! Primeira dica é galera, a primeira dica é conheça a sua moto galera Conheça a sua moto, você tem que conhecer a sua moto Mas como assim de XM? Conhecer a sua moto? Isso mesmo! Você tem que saber trocar uma lâmpada Você tem que saber onde tá a caixa de fusível Se precisar trocar um fusível Se precisar fazer um jump, alguma coisa assim Você tem que saber galera, não tem jeito Então a primeira coisa é conhecer a sua moto Conheça Muita galera aí compra, só compra a moto E aí já sou motociclista, tô indo embora Pá, pega a rodovia Não é isso galera Ser motociclista viajante não é isso Então cautela, conheça a sua moto A segunda dica galera Sempre saia com revisões Revisões feitas Então faça revisão no seu veículo Antes de pegar a estrada Revisa freio, revisa motor Óleo, essas coisas, tudo Revisa tudo Bala Se tiver com câmera de ar velha aí galera Troca também, coloca uma de ar nova Se você for ficar muito tempo na estrada Em viagem de 5, 10 mil quilômetros Então faça isso Essa é uma dica também aí importante E revisão da moto Terceira dica galera Equipamentos de segurança Eu em pessoa que o diga Equipamentos salvam vida Eu no meu último acidente aí que eu tive Voltando de Minas Gerais aí Na verdade eu tava em Minas Gerais ainda Eu caí lá em Minas Jaqueta e luva me salvou Eu não tô com essa mão ralada até no osso hoje Porque eu tava de luva E o meu ombro estaria tudo ferrado Se eu não tivesse de jaqueta O meu cotovelo, a jaqueta estourou, rasgou Mesmo assim ainda feriu meu braço Ou seja, se eu tivesse sem jaqueta Talvez meu braço teria comida até no osso Então, terceira dica galera Equipamentos de segurança Capacete bom Jaqueta boa Luva boa Ah, jaqueta boa é jaqueta Alpinistar de 5 mil reais? Não galera, jaqueta boa Pode ser qualquer marca O importante é jaqueta de proteção Beleza? Sendo um material bom aí Forte, resistente E que tenha proteções Pra tá te protegendo aí Então, terceira dica aí É... Proteção, né galera? Equipamentos de proteção É galera A quarta dica Já é Já entrando mais no assunto De viajar sozinho aí Galera Primeira coisa Se você tá sozinho Ou com garupa Então tenha os bons cuidados aí Que você deve tomar Primeira coisa Não viajar cansado, galera Na quarta dica aí É... Não viajar cansado Cansou? Para Vai descansar Vai dormir É... Fique tranquilo Entendeu? Viaje tranquilo É... Não viaje com pressa Não rode muito por dia Se você acha que dá pra rodar 200km Você roda 200 Se der pra rodar 1800 Você roda 800 Mas não rode cansado Nunca Galera Cansado não Então Essa dica é pra vocês aí É... Outra dica também, galera Valiosa aí Quero deixar aí como quinta dica aí pra vocês É a questão de segurança Segurança, galera Como você vai identificar aí Depois eu quero fazer um vídeo só de como viajar Viaja segura Mas aí vai ser um vídeo mais detalhado Mas alguns macetes aí, galera É sempre Na questão de segurança aí É ficar ligeiro Você tá andando Tá na rodovia Nossa quinta dica aí Você tá na rodovia Presta atenção sempre à sua volta Não olhe só para a frente Entendeu? Não olhe só pro painel da moto Fica de olho à sua volta Fica de olho em tudo que acontece Do seu lado Na sua frente e atrás Percebeu que tem alguma moto Te seguindo Com pessoa suspeita Duas pessoas Meio suspeita Dá uma esbaratinada Para no posto da polícia rodoviária Para no posto da... Da concessionária da pista Se for uma pista de concessão Faça alguma coisa Mas saia do foco Entendeu? Saia da frente dos caras Não fica na frente Entendeu? Dá uma esbaratinada Se os negros ficar... Deixa eu te ultrapassar Entendeu? Faz isso Faz um teste Pra ver se realmente estão te seguindo Ou se é só... É só... É... Como que fala? É... Só coincidência Entendeu, galera? É... É só uma dica aí Então... Ficar atento aí Na parte de segurança Quinta dica Galera A sexta dica Já vem mais pra parte de... De... É... Segurança Na condução Então... É... Andar sempre aí Respeite a sinalização aí É... Tome cuidado, né? É... Tome cuidado aí Com a sinalização de pista Com os demais veículos da via É sempre bom ter cuidado Com essas coisas É... Na sétima dica, galera Sétima dica aí Eu falo que estão A carga aí Na moto, né? Você vai fazer sua carga aí Montar sua carga Nunca coloque nada solto Que possa soltar E te derrubar Ou que cause desconforto Pra você E ir pro garupa Então sétima dica aí É... Carga, galera Mantenha a carga O mais justa possível Se você usa baú Alguma coisa assim Evite largar algo solto aí Que possa cair E enroscar Beleza? Galera É... Oitava dica aí É... Que eu já tinha esquecido Que tinha que ter falado aí Na parte de manutenção, né? É... Como oitava dica aí, galera É... Como oitava Leva aí É... Sempre tenha chave Da sua moto, galera Chave que arranca a roda Que arranca... Entendeu? Que desmonte ali Pelo menos arranca o pneu Alguma coisa assim E... Lubrificante de corrente Se a sua moto for de corrente Se for de cardão Parabéns Se for de correia também Você não vai precisar disso Mas se for de... Se for de... Corrente Você vai precisar de lubrificante E tenha sempre... Tenha sempre a chave, né, galera? O jogo pra arrancar a roda Se precisar Alguma coisa assim e tal E uma dica que eu dou pra quem tem moto com... Também nessa dica de ferramentas e peças Leve também, galera Se sua moto tem pneu com câmera Leva também câmera de ar reserva Isso me salvou o dia que eu fui pra Santa Catarina Que o pneu furou saindo de sumaré aqui Eu já tive que usar a câmera reserva Beleza? Então faça isso também É uma dica aí Boa pra você viajar tranquilo E fazer aquela viagem sossegada aí Então leve... Leve cama de ar reserva também Chaves Que arranca a moto Que desmonta a roda Alguma coisinha assim e tal E lubrificante de corrente Se sua moto for de corrente Se for aquele... Pneu com câmera Leva a câmera Reserva E se for pneu sem câmera Leva... O macarrãozinho lá Pra fazer o reparo Então sempre tem essas coisas aí É... Como nona dica aí, galera Como nona dica aí Eu quero deixar pra vocês aí Já é mais uma questão aí de... De... Como que fala? Localização Galera GPS É um dos maiores aliados Mas GPS também pode se tornar um grande inimigo Por que, galera? Aqui nós temos cidades grandes A gente tem São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte Várias capitais gigantes aí, galera E todas as capitais Tem favela Tem lugar perigoso E GPS, galera Sempre Vai te mostrar o caminho mais rápido E mais curto Mas nem sempre O melhor e mais seguro Então fica atento aí Que essa nona dica Na questão do GPS Então você vai viajar, galera? Faça como eu faço Vou dar um exemplo Eu vou viajar Ah, vou passar em Curitiba Oh, tô planejando a minha viagem Já começo a ver a rota Já pego o mapa O Google Maps Coloco o mapa ali Passo dentro de Curitiba Opa, deixa eu ver esse trevo Ah, eu vou sair aqui, ó Vou pegar aqui essa rodovia Dou uma visualizada no mapa Por quê? Se eu chegar lá O GPS mandar eu fazer um caminho meio suspeito Eu já vou saber que não é ali Entendeu? Então saca essa É... Ainda complementando, galera Entre... GPS e celular Celular é bom, galera Mas celular não é o ideal pra moto Então Prefira GPS apropriado Você... Ah, a moto O celular vai te quebrar um galho Vai te ajudar Mas tem... Use o GPS também Use o GPS Porque o GPS é bom O GPS é próprio pra moto Ele vai te ajudar Numa visibilidade melhor Ele vai te ajudar na... Ele vai te ajudar na... Na leitura Ele é próprio pra isso Ele pode molhar Ele pode... Entendeu? Então isso aí já vai ser Show de bola E... Mas é isso aí, galera É umas dicas aí Compartilhando meu conhecimento com vocês Aí foram nove dicas Pra viagem de moto aí Confortável Segura E principalmente se você estiver sozinho, né Algumas precauções aí É... E agora como décima dica, galera Só pra fechar aí Eu sei que se eu for ficar falando de dicas aqui Eu vou chegar em zilhões de dicas Não vou parar nunca De tanta dica que tem Eu quero fechar aí Com a questão de... De... Paradas na estrada Ou seja Qual a dica pra você parar na estrada Bom, em primeiro lugar, galera Vamos supor Você para pra abastecer Ou para pra almoçar Cuidado onde você para, galera Cuidado onde você para Então, principalmente cortando cidade grande aí Cidades perigosas, né Sempre tem Então, cuidado onde você para Vai parar num posto e tal Dá uma olhada Vai abastecer Sempre procura um posto assim Que você vê que o movimento tá bem... Bem melhor Porque posto muito pacato também é suspeito, galera É suspeito Então... Não é bom... Não é bom facilitar, não Não é bom facilitar, não Porque... Se não, o bicho pega Os caras podem... Você pode, primeiro Se o posto tiver pouco movimento Você pode estar comprando aí gasolina ruim Já é uma suspeita aí, né Não que na beira da rodovia Você não vai ver se tem muito movimento ou não Mas é que o posto pacato Estrutura feia Sem... Sem... Como que fala? Sem bandeira, principalmente Então dá pra perceber mais ou menos Fuja de gasolina ruim E evite dar muita informação Na onde você tá parando, galera Tipo... Ah, você vai parar aqui na cidade Ah, eu vou parar Eu vou almoçar ali em tal lugar Toma cuidado Hoje em dia não dá pra confiar em... Em todo mundo, não Então a gente tem que ficar ligeiro É sempre bom... Ficar atento a isso aí É... Mas no mais é isso mesmo Eu espero que essas 10 dicas aí Sejam úteis pra vocês aí Pra você que é iniciante Tá começando agora no... Na moto aí, né Tá começando a viajar de moto Então fica sempre atento a isso aí E... E colocar em prática, né galera O motociclismo é top pra caramba E é sempre bom É... É sempre bom tomar cuidado Ter cautela Pro que é bom Ser divertido E não a terminar Em desprazer Beleza? Então é isso aí Tamo junto Espero ter ajudado aí Espero que essas dicas Sejam úteis pra vocês Aquele grande abraço aí A todos que assistiram até aqui Tamo junto E até o próximo O vídeo Valeu! Fui!